E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4x4 Fada dos Dentes. Para você participar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO aqui no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou com essa cara de cansado, porque realmente eu estou cansado, mano. Agora são quase 8 horas da noite e eu virei ontem para hoje, tipo, não dormi da noite de ontem para hoje para regular meu sono. Eu estava ficando acordado até umas 7, 8 da manhã e acordando 5 horas da tarde. Isso estava muito ruim. Então ontem eu acordei 4 horas da tarde e estou sem dormir desde então. Eu estou muito cansado. Estou em live, tweet.tv barra salvo. Eu vou sortear uma faquinha para a galera hoje e assim que eu finalizar o sorteio dessa faquinha e finalizar a live, eu vou, ó, dormir. Então é isso, manos. Vamos lá para o CSGO.net. Mas antes, se você for novo aqui no canal, não se esqueça, já se inscreve, deixa o likezão e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje nós estamos com 700 dólares e 700 bônus points para fazer muita loucura. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Depois que você depositar utilizando o cupom SAULO, você está eleito a participar do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma butterfly aço azul de 2.800 reais. Para participar é só utilizar o cupom SAULO. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Então, utilizando o cupom SAULO, além dos 35% de bônus que você ganha, você ainda participa dos sorteios mensais. Inclusive, no mês de dezembro vai ter outro sorteio e assim em diante. Vamos que vamos, estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos abrir aqui, mano, 5 caixinhas do Fallen. 5 caixinhas do Fallen, ver a como quem não quer nada, tá ligado? Padrão, água com aquelatão. Essa Op Neonora compensou bastante. Foi a única também. Vamos abrir mais duas do Fallen. Nossa, Fallen do céu. Eu acho que eu vou abrir essa Operation. Eu vou abrir 3, 2 vezes a Operation. 2 vezes a Operation. Fire Fight, obrigado pelo sub, irmão. Chuva de coração desse chá de... 2 MP7. Mano, eu vou pegar tudo isso aqui pelo meio, mano. Tudo, 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 tudo. E já vou fazer a primeira loucura. 190 dólares. 190 dólares virou 86. Que merda. Caramba, a caixa do Cheb de 13 dólares tá por 4. Caralho! O CSGO.net tá em Black Friday com 70%. 70% de desconto. Só que é só hoje. Não, até domingo, eu acho. Não sei, não sei. Não sei se é só na sexta. 70%... Entra no CSGO.net, o link tá aí na descrição e vê se isso aqui é real. Se é real ou não. Se ainda tá. Porque, mano, a minha caixa tá por 4,50. Mano... É até segunda, tão falando. Tô falando que até segunda vai ficar assim. Não sei. Porque, ó, eu gastei 45 dólares pra abrir essas caixas todas e veio 45... Mas mais 45. 45. Então, mano, pera aí. Eu vou até gravar pro Instagram isso aqui, mano. Galera, eu não tinha visto que o CSGO.net tá em Black Friday nessa sexta com 70% de desconto no site todo. Olha só quanto tá custando a caixa do Cheb. É 4. Olha quanto tá custando a minha caixa. 4. E usando o cupom SAULO aqui no site, você ainda ganha mais 35% de bônus. Então é 70% mais 35. Não perca a chance. Arrasta pra cima e já vai logo pro CSGO.net. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Arrasta pra cima e usa o cupom SAULO. Vai! Mano, cê é louco. Então vamos, galera. Tamo com uns 700 dólares. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mano, a caixa de faca tá por 30 dólares. Eu vou abrir 10 vezes. Mano, a caixa de faca tá por 30 dólares. Ah, veio uma faca só. Eu tô... Mano, nem na sorte eu tenho... Nem na... Sei lá o que eu tô falando. Não, deu profit, eu acho. Não, perdemos 14. Vamos tentar, mano. Vamos ficar nessa caixa aqui. Vamos ficar nessa caixa aqui. Cê é louco. Caixa de faca por 30 dólares, mano. Ah, mas eu sou o cara mais azarado do universo. Não é possível. Como é que tá dando mais isso? Ó, profitamos aqui nessa. Não veio faca, mas veio umas imóveis de 120. Que, tipo, pagou a caixa. Safe. Vamos tentar. Vamos ver. Até ia a faca, cara, mano. Vamos ver, vamos ver. Ah, mano. Agora eu me fodi porque não veio a Alp. Hum... 200. Vamos mais 10, mano. No modo rápido agora. Ó, veio uma flip autotrônica de 190. 350. Profit. Profit. Primeiro profit que tivemos. Vamos, 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 vamos. Veio a Alp de novo. Tomara que tenha vindo a de cento e poucos dólares, né, meu? Vamos ver aqui. 116. 224. Uh. É, mano, essa caixa aqui acabou, acabou a faca dela, né? Que merda. É, realmente. Vamos lá na Magic pra ver como é que a Magic tá. Só duas da Magic. Vamos ver duas da Magic. Ah, mas a Magic eu sou azarado mesmo. Só vem a Caneon quando eu tô. Só vem a Caneon, tá? Eu tô com 500 dólares aqui ainda. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Mano, eu tô pensando em abrir duas caixas de luva. Mesmo sem o desconto. Tá sem o desconto. Mas eu vou abrir duas caixas de luva, mano. Caramba. Merda, mano. Eu tô azarado demais. Tá, estamos com 276 dólares. O que eu vou fazer? Eu vou abrir 10 Bitcoin. 10 Bitcoin. Mano, eu vou satear 50 dólares na conta de alguns... 100 dólares na conta de alguns inscritos. 100 dólares. Vamos ver se a gente consegue algum profit. Uh! A Bitcoin deu bom. A Bitcoin deu bom pra caralho. God! God! De 190, fomos pra 300 e tanto. God! God! Vamos, mais 10 Bitcoin. Mais 10 Bitcoin. Mais uma faca. God, God, God. Pode ir. Só que eu não sei se compre... É, não valeu a pena. Perdemos um pouquinho de dinheiro. Mas vamos abrir mais 10. Carambite Crimson Web numa caixa de 18 dólares. Tá de brincadeira? 500 dólares. Me respeita. Me respeita. Me respeita. Felipe Palomino. Obrigado pelo sub. Mão, chupa de coração. Pois é, 177. Maravilhoso. Bora! Bora, papito. Tava com azar. Tava com azar. Mas agora veio como? Caralho. Caixinha de faca por 30 dólares. 30 dólares. Caixa de faca. Não foi na caixa de faca. Não foi na caixa de faca. Mas ganhamos aí uma carambite. Uh! Essa carambite já vai ficar parada. Quero bem saber. Essa carambite já vai ficar parada. Nós estamos. Abrir mais 10. Hum! Essas 10 agora que eu abri. Deu ruim, hein? Claro. 86. Dá pra abrir mais 5. Dale que dale. 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 Acabou a sorte, eu diria. Mano, eu quero muito tentar mais duas vezes aqui a caixa de faca. Porque, mano, tá só 30 dólares, tá ligado? Caralho, mas acabou as facas dessa caixa. É que nela não tem a cana do carambite que eu não sou. Mano, eu acho que muita gente depositou no site por causa dessa promoção, mano. Acho que a galera acabou com as skins do site, viu? Papo reto. Porque, mano, 70% não é todo dia, não, mano. Não é todo dia, não. Ainda temos 30 dólares. Vamos testar outra caixa, né? Se a gente ficar só na mesmice, não tem muito o que fazer. Vamos lá do BRD, que é uma caixa que eu gosto bastante. Dá pra gente abrir 5 vezes. E vamos ver se a caixa do BRD tá papiseira ou se tá meio furada. Vamos ver agora, né? Uh! Uh! 5.7, Casey Hardnett. Seip do Zeip, só 3 dólares. Eu acho que foi Profit até. Não, porque foi 6 cada uma. Vamos abrir mais 3 do BRD. Mais uma aqui de Hardnett. E dá pra gente abrir mais uma do BRD. Bora. Uma Volvo. Mais uma. Uma cartela. E não dá mais. Tá, vamos solicitar essas skins aqui então, galera. Essa... Ah! Do começo. Temos 510 dólares. Mano, dá pra nós fazer um contrato com essa, essa, essa. 90 dólares. Dá pra gente tentar um aprimoramento. Tipo, com essa Falcon Scorset. Scorset. Em uma. Shadow Tiger Tuff. Eu vou tentar na Shadow Tiger Tuff. Safe! 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 Vamos solicitar essa Carambit pra nós, galera. Já vamos aproveitar. Mudar ali. Solicitar aqui. Ih, cara. Tá com problema nas trocas. Tá com problema nas trocas. Galera, dei um tempo aqui. E vamos ver se a troca agora... Ah, agora foi. Agora foi. A Carambit Crimson Web. E a Shadow Dagger Tiger Tuff. Topzera. Mano, eu ainda estou surpreso da caixa de faca estar por apenas 30 dólares. Isso é louco. É muito barato, tá ligado? Olha essa best-in-class, mano. Geralmente ela tá muito mais cara que isso. Tipo, é que eu tô com bastante azar. Porém, isso é louco. Nossa, isso é louco. Se eu tivesse num dia de sorte, hoje eu tava estourando a boca no balão. Então, rapaziada, tô aqui dentro do jogo. Já chegou a trade, mas antes de eu ver essas skins, ó. Tem duas novas notificações. Eu ainda tenho 165 reais. E o que eu vou fazer com esses 165 reais? Que eu quero fazer muito. Quero fazer muito. Eu vou procurar aqui, ó. Cápsula de adesivos. Mano, eu acabei de abrir algumas. E vocês botam fé que veio essa banana, mano. Pra quem não sabe, a mesma chance de vir o Crown Foil é de vir essa banana e ver a banana. Ai, meu Deus. Vamos comprar duas por 50,95. A tal da banana, né? Ai, meu Deus. Foi, primeiro. Vem Crown Foil. Passou o Crown Foil, cuzão. Have fun. Que deslegante. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra abrir mais uma. Eu acho que não. 54, não dá. 54, eu acho que dá pra abrir umas três caixas dessa daqui. Vai, primeira. Três caixas e um sonho, tá ligado? A faquinha. Deu ruim. Mais uma. Deu ruim de novo. E a última, mano. Bora. Dá-lhe. Balança a caixa que vem a faca. Balancei, mano. Boa. Boa. Filho de testa, gente. Vamos fazer o seguinte. Vou sortear, então, essa M4A4 no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio exclusivo dessa M4A4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Ela tá com float 017, um float muito bom. E agora, vamos dar uma olhada nessas duas novas skins. Chegou aqui. A Karambit veio bem desgastada. Pelo que eu tava vendo, ela vale 575 dólares. Vamos só ver se é isso mesmo. Vamos ver quantos reais que isso vale. Ela vale 3 mil reais. 3 mil reais, mas vamos ver ela dentro do jogo. É. Eu, sendo bem sincero, esperava que ela viesse uma flu de testa de conflote bom. Olha isso aqui, o desgaste no corner. Mano, eu tô prestes a fazer loucura. A galera da live vai ver a loucura que eu vou fazer. A galera da live vai ver a loucura que eu vou fazer. Porque eu quero muito uma gama Doppler. E é só pra galera da live. Só pra galera da live eu vou fazer essa loucura. E a adagas sombrias, dente de tigre, veio até que com float legal 0.01. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, bem! 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 E aí